Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho cabelo escuro, olhos escuros, não sou muito alta e hoje estou vestindo um macacão jeans. Estou gravando essa aula para vocês aqui nos estúdios da Multirio. Estou em um estúdio bem colorido com bastante objetos decorativos e que lembra um pouquinho uma sala de aula. E na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre rimas e ritmos. E eu trouxe o nome da nossa aula para aparecer na tela para vocês. O nome da nossa aula é O que aprendi com Paulo Freire. E já que vamos falar em rimas e ritmos, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que são rimas? Rimas são palavras que possuem a terminação parecida ou igual. E aí quando a gente fala, elas rimam. É quando a gente fala assim, ah, essas palavras rimam. Porque elas possuem um som bem parecido ou igual. E aí eu estava pensando aqui em algumas palavras que rimam, que possuem uma terminação parecida ou igual. E eu pensei nessas palavras. Vou escrever aqui para vocês. Educação, paixão e emoção. E aí, vocês de casa já perceberam o que elas têm de igual? Isso mesmo, a terminação. Eu vou marcar aqui para ficar mais fácil. Olhem só. Educação, paixão e emoção. Então, todas essas três palavras terminam com esse som do ÃO. Então, nós podemos dizer que essas três palavras rimam. Porque elas possuem a mesma terminação. E você, já parou para pensar? Onde nós podemos encontrar as rimas? Onde geralmente nós encontramos as rimas? Eu pensei aqui. Geralmente, nós encontramos rimas em canções. Você já percebeu? Parou para pensar em alguma música? Pois é, nós encontramos rimas em canções. Em poemas. E aí, quando eu estava pensando na aula de hoje, eu lembrei que nós podemos pensar e até fazer alguns poemas. E eu decidi me arriscar. E fiz um poema que trouxe para a nossa aula de hoje. Vamos conhecer? O nome do nosso poema é O que aprendi com Paulo Freire? Essa rima é para falar sobre alguém muito importante. Educação e resistência estiveram presentes a todo instante. O seu nome é Paulo Freire. E já vou te contar o que aprendi com ele. Que quem ensina sempre aprende. E começa a ver o mundo de uma forma diferente. Só amar o ensinar não é o suficiente. É preciso muita garra para vencer toda essa gente. Que a todo tempo tenta silenciar a nossa mente. Mas me diz se é possível apagar o educador Que em cada coração por aqui se eternizou. E aí, gostaram do poema? Eu escrevi para homenagear Paulo Freire. E aí, eu fiz algumas rimas nesse poema. Vocês conhecem os poemas? Vejam só. Esse poema, ele é constituído por versos e estrofes. Verso é cada linha dessa aqui, ó. E estrofe é o conjunto de versos. Percebam que eu tenho estrofe com quatro versos. Estrofe com seis versos. E estrofe com dois versos. E é mais ou menos assim que alguns poemas são constituídos. E como eu já falei, a maioria dos poemas tem palavras que rimam. E a gente meio que canta, né? Que ele vai rimando. As palavras vão rimando. E aí, eu decidi marcar nesse poema Algumas palavras que rimam entre si. Que possuem som parecido ou igual. Vamos lá? Essa rima é pra falar sobre alguém muito importante. Educação e resistência estiveram presentes a todo instante. E aí? Conseguiram identificar nesse estrofe palavras que rimam? Percebam o final da palavra importante e instante. Elas rimam, não é mesmo? Agora vamos para a segunda estrofe. O seu nome é Paulo Freire. E já vou te contar o que aprendi com ele. Percebam. Freire e ele. A terminação não é igual. Mas quando a gente escuta o som é bem parecido, não é mesmo? Então eu vou marcar. Freire e ele. Que quem ensina sempre aprende. E começa a ver o mundo de uma forma diferente. E tem mais aqui algumas palavras que rimam entre si. Que quando a gente fala, fica um som bem parecido. São as palavras. Aprende e diferente. Vamos para a terceira estrofe. Só amar o ensinar não é o suficiente. É preciso muita garra pra vencer toda essa gente. Que a todo tempo tenta silenciar a nossa mente. Aqui nós temos mais palavras que rimam. Vejam. Suficiente, gente e mente. Essas possuem uma terminação bem igual. Vejam. Suficiente, gente e mente. Elas rimam entre si. Agora vamos para a última estrofe. Mas me diz se é possível apagar o educador. Que em cada coração por aqui se eternizou. É, nessa última estrofe nós não temos palavras que rimam. E agora, já que nós aprendemos e percebemos as rimas, as palavras que rimam nesse poema. Eu trouxe algumas quadrinhas pra nós identificarmos as rimas. As quadrinhas são poesias populares que possuem quatro versos. E geralmente nós temos rimas na finalização do segundo e do quarto verso. Vamos conhecer? É importante a gente ler e pensar no ritmo, nas rimas que essa quadrinha traz pra gente. Essas quadrinhas são bem fáceis de memorizar. Ah, e sabiam que elas também podem ser cantadas? Podemos encaixar os versos em melodias tradicionais, como ciranda, cirandinha, o cravo brigou com a rosa. E então, vamos conhecer essa. O cravo quando nasce, toma conta do jardim. Eu também vivo querendo quem tome conta de mim. E aí, crianças, vocês perceberam a rima nessa quadrinha? Quais são as palavras que possuem um som bem parecido? Isso mesmo, jardim e mim. Vamos conhecer mais uma quadrinha e descobrir as palavras que rimam? Muitas estrelas no céu, muitas pedrinhas no chão, muitas batidas no peito, batidas do coração. E aí, crianças, vocês conseguiram ver quais palavras rimam nessa quadrinha? Eu vou marcar a primeira. E aí, você de casa tenta pensar qual palavra rima. Eu marquei a palavra chão. E aí, conseguiram achar a outra palavra que rima com a palavra chão? Isso mesmo, coração, chão e coração. Agora, vamos fazer de uma forma diferente. Já que aprendemos o que são rimas, eu vou colocar a palavra e nós vamos ter algumas opções. Agora, você vai entender melhor quando eu colocar na tela. Fui fazer minha cama, esqueci do cobertor. Deu um vento na roseira, encheu minha cama de... Nós precisamos achar uma opção que rime com cobertor. Seria espinho, pedra ou flor? Pensa aí, qual dessas palavras rima com cobertor? Isso mesmo, a palavra flor. Agora, vamos ler como ficou essa quadrinha. Fui fazer minha cama, esqueci do cobertor. Deu um vento na roseira, encheu minha cama de flor. E aí, conseguiram entender como é essa nossa brincadeira? Vamos fazer mais uma. Nós precisamos encontrar a palavra que rima com coração. Banana, pinhão ou repolho? E aí, crianças, qual palavra rima com coração? Isso mesmo, a palavra pinhão. Vamos ver como ficou essa quadrinha. De pinheiro nasce pinha. De pinha nasce pinhão. Menina, me dá um abraço que eu te dou meu coração. Na aula de hoje, nós aprendemos a identificar rimas em alguns textos. E eu tenho certeza que a partir de hoje, ao ouvir alguns poemas, poesias ou até músicas, vocês vão prestar atenção nas palavras que rimam. Mas antes de me despedir, eu quero deixar um desafio para vocês. Leia a quadrinha abaixo e identifique as palavras que rimam. Depois, escreva-as em seu caderno. Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Nesse desafio, preste bastante atenção na melodia. Só, melhor, as palavras não tem a terminação igual, idêntica. Mas o som é bem parecido. E aí você vai reescrever as palavras que rimam em seu caderno. Bom, agora sim, a nossa aula já está chegando ao final. Mas eu fico aguardando vocês nas próximas aulas. Beijos e até mais!